Deus olhando no céu para a terra não viu nem o justo sequer Até mesmo seus seguidores o abandonaram negando a fé Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar A porta é Jesus A porta é Jesus Vivíamos voando juntos aos ídolos mundos de condenação Deus viu nossa necessidade de boa vontade, entendeu nossa mão Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar A porta é Jesus A porta é Jesus A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria morrer Preparam diante de Cristo Nesse mesmo ato ele sem a porta E ela passou E ela passou Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar A porta é Jesus A porta é Jesus A porta é Jesus Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transmissão Jesus Jesus tirou a porta pra você passar Jesus tirou o tarquete, caindo a parede da separação Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar A porta é Jesus A porta é Jesus Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Jesus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Jesus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Assim falou, não me tocai, não me tocai, não me tocai, não me tocai, porque a rua não subia ao pai Não me tocai, não me tocai, não me tocai, não me tocai, porque a linda não subia ao pai Vai dizer Maria, para teus irmãos, que já ressuscitei, que no mar da galiléia eles perderam Não foi Maria, anunciou assim, Jesus é ressuscitado e alegremente falou para mim Não me tocai, não me tocai, não me tocai, não me tocai, porque a linda não subia ao pai Não me tocai, não me tocai, não me tocai, porque a linda não subia ao pai Ouvi grande alegria Ouvi grande alegria Entre os irmãos Entre os irmãos Sairão correndo para ver Jesus Que tu beijou Que tu beijou Pois a linda não é Ainda duvidou Ainda duvidou Ao cair a linda Ao cair a tarde aparece Jesus A coleta E a coleta E a coleta Em mim tocai 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 Diz Jesus Não duvides mais Em mim tocai Em mim tocai Em mim tocai Diz Jesus Diz Jesus Não duvides mais Ainda duvidou novinhas Unidos em Cristo são forças Unidos em Cristo temos luz Unidos em Cristo venceremos A batalha em nome de Jesus Unidos em Cristo são forças Unidos em Cristo temos luz Unidos em Cristo venceremos A batalha em nome de Jesus Aleluia! 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 Jesus irá voltar Aleluia! Aleluia! No céu nós iremos descansar Pobo de Deus aqui na terra Escalçando numa guerra contra o mal E tem certeza de vencer essa batalha Porque confia em Jesus o general Pobo de Deus aqui na terra Escalçando numa guerra contra o mal E tem certeza de vencer essa batalha Porque confia em Jesus o general Aleluia! 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 Jesus irá voltar Aleluia! Aleluia! No céu nós iremos descansar Se Cristo vai, não vai Eu posso viajar Eu posso viajar Ele é meu piloto Não temo temporal Ele acalma as ondas Quando o vento se aquitar Eu chegarei seguro Do outro lado do mar Com Cristo estou feliz Lutando contra a maré Só Ele é meu refúgio Só Ele é meu refúgio Ele está à minha fé Se eu grito por socorro Ao meu lado Ele vem Assim vou seguindo a viagem Até Jerusalém Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CANTAR PELO VIVER Pequenas criaturas que em tudo lava Deus Voando e cantando a paz em cada alvorecer Construi a cada dia um lar em que se ver Até pela alegria por um amanhecer Cristo Jesus, que a dor mantém a vida Cristo Jesus, faz-me forte nessa lida Cristo Jesus, que quer agradecer Os fortes passarinhos a cantar pelo viver Senhor meu Deus, Tu és Grande ou forte Muito mais forte Que o pensamento meu Pois o que penso Muitas vezes Não edifica Mas Seu poder é que transforma a minha vida Penso na paz e no grande amor de Deus E sempre foi uma vitória para mim Pois neste mundo existe muitos sem ter paz Por não saber que existe um Deus tão bom assim Senhor meu Deus, me ajuda na jornada E neste mundo eu tenho que tentar Pois é mim mesmo Aqui não tenho nada Sem Teu auxílio Eu não consigo caminhar Sem Teu auxílio Enxugue as lágrimas Jesus te ama Enxugue as lágrimas Jesus te vê Ó meu irmão não está sozinho na batalha Quem nunca falha está olhando por você Ó quantas vezes você já esteve pior Cabeça cheia sem saber o que fazer Mas quando tudo ia caindo ao redor A mão divina estava perto de você Música 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 Sem ser culpado de mim Sem ser culpado de nenhuma transgressão Música 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 Por onde vai escondido nas ramagens Música Deus fez o homem pela sua imagem Música 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 Eu sou uma florzinha preciosa Música 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 Eu sou uma florzinha preciosa Música 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 É hora de alerta para um povo sem Jesus Que não sabem dar o valor ao sacrifício da cruz Mas ainda existe um povo que reconhece a Jesus Dando glória e aleluia caminhando em sua luz Música Vem cantar comigo Vem cantar comigo Venha ser meu irmão Aceite Jesus Cristo Dentro do seu coração Para quando ouvirmos o brado Que o rei está voltando Temos que estar preparados Para subirmos cantando Vem cantar comigo Vem ser meu irmão Aceite Jesus Cristo Dentro do seu coração O mundo está confuso, todos buscam solução Todos querem um papel que proteja a nação Mas esquecem que Jesus é o autor da salvação Sem Cristo o mundo caminha para a eterna perdição Vem cantar comigo, venha ser meu irmão Aceite Jesus Cristo dentro do seu coração Mas quando ouvirmos o prato que o rei está votando Temos que estar preparados para subirmos cantando Vem cantar comigo, venha ser meu irmão Aceite Jesus Cristo dentro do seu coração Olhando a escritura nós temos um grande exemplo Daquele que lá na cruz desventou o véu do tempo Que separava o homem do seu grande criador Grito é o rei dos reis, também do mundo é o Senhor Vem cantar comigo, venha ser meu irmão Aceite Jesus Cristo dentro do seu coração Pra quando ouvirmos o brato que o rei está votando Temos que estar preparados para subirmos cantando Vem cantar comigo, venha ser meu irmão Aceite Jesus Cristo dentro do seu coração Louvarei eternamente meu Senhor Todo tempo, todo tempo enquanto vida eu tiver Nunca mais esquecerei das tuas roupas Porque ele é o Deus de Israel Oh Israel, oh Israel Com alegria louvaremos ao Senhor Oh Israel, oh Israel Foi esse Deus que do Egito nos tirou Deus Jesus, com muito amor te louvarei Louvarei eternamente a ti Senhor 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 Foi quem livrou-me deste mundo enganador Oh Israel, oh Israel Com alegria louvaremos ao Senhor Oh Israel, oh Israel Foi esse Deus que do Egito nos tirou Esse Deus foi quem criou o céu e a terra Louvarei eternamente a ti Senhor Louvarei eternamente a ti Senhor Louvarei eternamente a ti Senhor Por isso sempre o louvarei com alegria Porque foi ele quem criou a mim também Oh Israel, oh Israel Com alegria louvaremos ao Senhor Oh Israel, oh Israel Foi esse Deus que do Egito nos tirou Pessoal amigo que não tem esperança De salvação como nossos crentes têm Então aceita Jesus Cristo salvador Quem me salvou pode salvar você também Oh Israel, oh Israel Com alegria louvaremos ao Senhor Oh Israel, oh Israel Foi esse Deus que do Egito nos tirou Oh Israel Oh Israel Tempestades Tempestades fortes, ventos sopram e quer me levar Mas eu construí na rocha do Senhor Os fermentos deste mundo não vão me contaminar Hei de vencer com Jesus, meu Salvador Hei de vencer, hei de vencer Hei de vencer com Jesus, meu Salvador Hei de vencer, hei de vencer Com Jesus, meu Salvador, hei de vencer Hoje a névoa do pecado quer nos impedir de ver Mas a luz que é mais forte é nosso Rei E com a morte para o mundo eu renasci Foi pra vencer com Jesus, meu Salvador, eu vencerei Hei de vencer, hei de vencer Hei de vencer com Jesus, meu Salvador Hei de vencer com Jesus, meu Salvador Hei de vencer Toda luta neste mundo não compara ao galardão E lá no céu, que lá no céu E lá no céu Jesus me preparou Nas palavras de Cristo já lavei meu coração Eu vou vencer, eu vou vencer Eu vou vencer, eu vou vencer Eu sei que vou Hei de vencer Hei de vencer Hei de vencer Hei de vencer com Jesus, meu Salvador Hei de vencer Hei de vencer Com Jesus, meu Salvador Obrigado.